Uma dúvida que assombra a mente de muita gente quando se pensa em ter o seu próprio imóvel. Comprar ou alugar? Cada escolha tem suas vantagens, mas é preciso estar consciente da sua decisão. Será que vale a pena você comprar a sua casa própria? Você está preparado para se arriscar? Ou o aluguel é uma alternativa que deve ser levada em conta? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, o conselheiro José Eustáquio de Carvalho, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Lilian, por ser lembrado do nosso conselho e ter sido a minha pessoa escolhida. Eustáquio, vamos direto ao ponto. Para o consumidor, o que vale mais a pena, comprar ou alugar um imóvel? Lilian, do ponto de vista financeiro, eu não tenho dúvida que é alugar. Porque os alugueis estão baixos e aplicações ainda rendem mais do que o aluguel. Mas não é só isso. A pessoa que vai decidir se compra ou se aluga, tem outros fatores a levar em conta. Distância do trabalho, dificuldade de tráfego, de trânsito, mobilidade urbana. Então, tem uma série de outras coisas a ser levadas em conta do ponto de vista material. E também tem que, do lado emocional, que está provado que nós, com as nossas decisões de consumo de investimento, elas são muito mais emocionais do que racionais. Então, é preciso controlar também para você não se arrepender depois com uma prestação alta ou uma falta de uma poupança para adiar essa compra do imóvel. Com certeza também a opinião dos familiares conta muito, né? Às vezes o pai quer dar um conselho, fala, não, meu filho, é melhor comprar mesmo. Ter sua casa. É, porque a gente foi criado numa sociedade que, desde bisavô, eu pelo menos escuto isso. Quem casa, quer casa, você tem que procurar investir em imóvel, porque imóvel é garantia do fim da vida ou até para passar como herança para os filhos. Mas isso é o lado emocional, isso é o lado do padrão de comportamento que afeta. Então, isso é uma coisa que tem que ser examinada para você não ser levado por esse impulso, simplesmente fazer uma compra que depois fica difícil para pagar. Realmente colocar as despesas na ponta do lápis. Então, vamos lá. Quais são as vantagens e desvantagens de cada opção? Olha, do ponto de vista financeiro, não tem vantagem nenhuma. Agora, do ponto de vista de você ter uma segurança, desse ponto de vista da herança de comportamento ou dos padrões passados, é uma satisfação que você dá à família ou à sociedade que acredita nisso e, de repente, você fica num imóvel, por exemplo. Digamos assim, não, eu vou fazer pelo menos um, porque quando, no final da minha existência, pelo menos tem um lugar para que os descendentes usem ou façam dele um bom negócio e cada um pegue o seu quinhão. Então, esse aspecto é o que vai determinar se você compra ou não. Porque, eu volto a dizer, financeiramente a análise é muito fria e ela te joga diretamente para não comprar. Realmente, depende do bolso, dos custos, dos gastos e dos prazos. Mas, vamos lá. Existe uma regra prática direta que ajuda a gente a tomar essa decisão com mais firmeza. A gente trouxe um infográfico aqui para você auxiliar a gente a explicar melhor sobre esse assunto. Olha, essa fórmula é fundamental você saber quanto é o valor do aluguel, quanto é o valor do imóvel. Isso vai te dar uma taxa que ela é fundamental para aquelas pessoas que querem investir em imóvel para ter renda. O que acontece? Você vai ter uma taxa que hoje, tanto em Brasília quanto em São Paulo, Minas Gerais, Brasil em geral, ela está na ordem de 0,3. E se você vai para qualquer aplicação, hoje, do governo, vamos pensar apenas na poupança. Ela está 0,6, está o dobro. Então, você investir em imóvel para aluguel não é negócio. Agora, quando você vai alugar também, essa taxa vale para você decidir. Se você tem o dinheiro em mão, eu vou aplicar 0,6 ou eu vou comprar e perder essa diferença porque o aluguel está bem mais baixo. E tem também o custo efetivo total do financiamento, né? Como entra nessa conta? Exatamente. Hoje, os bancos trabalham na faixa de 9% ao ano. Só que, dependendo da faixa etária, quer dizer, nessa composição, na composição da prestação, não é só essa taxa. Entra outras coisas, principalmente seguro. À medida que você vai avançando na sua idade, o seguro aumenta. Então, hoje, até uma simulação que eu fiz há um tempo, há poucos dias atrás, me deu uma taxa de 13,7. Então, não é bem 9. Então, eu vou pagar muito caro e, dependendo da idade, o seguro é quase 10% da prestação. Então, tem que levar em conta isso. E mais, o que assusta ou o que deve fazer com que a pessoa pise um pouco no freio é o tempo. Você vai ficar 360, você vai ficar 30 anos pagando, 360 mesmo? Ah, não, vou ficar só 300. Vou ficar, não, 240. Gente, isso é uma vida. São 30 anos, são 25 anos, 20 anos. E a prestação, numa simulação simples que eu fiz de um financiamento de 250 mil reais, a prestação começa com quase 4 mil e vai chegar no final, em 20 anos, vai chegar a mil ainda. Então, quanto é que vai custar esse imóvel? E cabe no bolso a prestação? E o que é mais complicado, o mais fácil de decidir quando se analisa friamente, é que esse imóvel, no preço que eu simulei, você aluga ele por menos de 1.500 reais. Aí, eu vou pagar uma prestação de 3,600, pelo prazer de ter, aí avalia o prazer. Avalia aquilo que você vai se sentir bem. Porque o que importa, no final das contas, você pode pagar a prestação, já paga o aluguel, é o prazer que você vai ter, é a segurança que você pode imaginar que está adquirindo ou pode querer dar para os filhos essa segurança. Então, não é simples a decisão. Vamos, então, para a dúvida de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio, direto de São Paulo. Olá, me chamo João Soleira, sou de Salto, Estado de São Paulo. Por gentileza, eu gostaria de saber quais são os tipos de financiamentos oferecidos para a compra de imóvel. Ô, João, existem vários. Mas você, inclusive, tem aquele de... Do Minha Casa Minha Vida, que começa que é o do governo federal. Tem ainda o sistema financeiro da habitação, tem sistema financeiro imobiliário, tem direto com a construtora. Então, é melhor você pesquise e vê o que é melhor para a sua situação de renda e de desejo, ou de sonho de casa própria que você tem. E aí fica fácil, você entra no site dos principais bancos, eles vão te dar, inclusive, simulações. Você pode até comparar a simulação de um banco com o outro em termos de taxa de juros básica e taxa e custo efetivo do dinheiro. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Às vezes, é até melhor comprar à vista do que o financiado? Olha, se você tem o dinheiro disponível, a crise imobiliária está aí e ela vai demorar um pouco para se recuperar, para acabar a crise ou minimizar. Então, os imóveis estão com um preço mais baixo e tem muita oferta. Como também o aluguel. A crise também está no aluguel. Quem comprou o imóvel para investir está com o imóvel fechado. Então, hoje, é possível fazer bons negócios à vista. Agora, compara. Você compra a mesma coisa, vai comparar. Eu vou tirar o dinheiro, vou comprar à vista, o dinheiro poderia render tanto, e agora eu vou economizar tanto de aluguel, mas vou pagar uma prestação de um certo valor, que não é pequeno. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio também quis participar. Ela fez a pergunta a seguir. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Irã Mariano, sou de Canindé, aqui no Ceará, e estou à frente do programa Cinares da Web Rádio Norte FM, aqui de Canindé. Quero saber o seguinte, para quem pretende adquirir sua casa própria, a melhor forma é financiamento, é carta de crédito por consórcio público, ou adquirir um loja, um terreno e construir? O Irã é decisão caso a caso. Agora, o que você tem que levar em conta? Tem que levar em conta a sua urgência, a sua necessidade e a sua disponibilidade. Se é urgente a sua necessidade, você tem que ir para o financiamento. Se não é tão urgente, você pode ir para o consórcio. Só que examina bem que a taxa de administração de consórcio também é alta. Tem que comparar com o banco. E a outra, construir, comprar terreno e construir, é bem mais barato a sua habitação que você quer. Mas será que vale a pena toda aquela burocracia, todo aquele envolvimento com projeto, com burocracia de governo para alvaraz, etc., e mais, o que é mais dolorido, e mais exige energia, vai exigir energia sua, que é administrar uma obra. Com certeza, né? Tem que ter planejamento. Certamente, em tudo. Tivemos mais uma participação, agora lá de Sergipe. Acompanhe. Olá, sou o Maxwell Ferreira, de Lagarto, Sergipe. E a minha pergunta é, qual é a idade certa para comprar a sua casa própria? Ô, Maxwell, pela lei, pelo Código Civil, ninguém pode assinar nenhum contrato com menos de 18 anos. Então, nós temos aí o limite mínimo para você comprar a sua casa. E também, hoje, já cresceu por questão de expectativa de vida, já pode financiar até pessoas com limite máximo de 80 anos e 6 meses. Agora, o que vai levar em conta? Não é só a sua idade, é de novo a sua capacidade de pagamento, é de novo o seu nível, que está baseado em nível de renda, é o que você pretende, se você vai investir ou se você quer morar. Então, tudo isso leva em conta. A idade aí, ela vai influenciar a partir do momento que você está da meia idade para cima, que vai aumentar muito o valor da sua prestação, o seguro de vida que você é obrigado a fazer no financiamento. Bom, para a gente finalizar, só para a gente desmistificar uma forma que o consumidor costuma muito dizer, né? Quando a gente compra uma casa para morar, não é investimento, né? Não, de jeito não é, porque ela é uma... Até erroneamente, pode dizer, mas ela é um bem... Patrimônio, né? É, antigamente se chamava um bem de raiz. Então, você tinha aquele bem que você ia morar para a sua segurança, era ter um teto, né? Para a sua segurança, segurança da família. Então, não é uma conta de investimento. Não é como você guardar dinheiro na poupança, não é só como você entrar numa corretora, comprar ouro, qualquer coisa. Não é. Isso é bem durável, fixo, que vai te dar uma renda, se você for... Quer dizer, que não é bom negócio, uma renda se você for alugar. E para você economizar um aluguel, você vai ter isso para você. Então, não esquece de investimento. Até porque está ruim, os preços estão caindo, não estão subindo. Eu saque, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Lilia. E conte com a gente no Corecom, sempre estaremos à disposição. E mais alguma informação, saber de mais algum trabalho que o Corecom faz, que atende a estudantes e a profissionais, vá ao site nosso, www.corecondf.org.br. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto